Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A oração de hoje é a Cruz Sagrada, São Bento. A Cruz Sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retire-se, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. É isso o fogo no monte, a água ao deserto, respiro de vida.